Fala galera, mais um vídeo, canal PlayHard, canal mais insano do Brasil. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno. Pra quem já conhece, já tá ligado que vídeo que é hoje. Todo mundo tá esperando aí, mais que jogo da Copa do Mundo, que nem falaram lá no grupo do Face. Hoje vocês não precisam de ter nenhuma dúvida que vai dar merda. Com certeza, se tem uma coisa que eu tenho certeza hoje, é que vai dar merda. E o Clash of Clans hoje vai ficar insano. Tô com meu celular aqui, tô na minha vila. Vocês podem ver aqui por que motivo que vai dar merda hoje. Meu centro de vila tá nível 9. Se liga nos muros novos que eu consegui. Já mandei um PH no estilo PlayHard. Já botei as defesas tudo nova aqui pra atualizar. Rainha Arqueira vai tá aqui metendo pipoco na galera. Vocês estão ligados como que funciona. E como eu prometi, vocês podem ver aqui. Eu tenho 50 mil gemas na minha conta. Comprei 50 mil gemas. Negozinho fica usando bug de gema aí. Comigo é assim, o bug de gema na hora que eu quero é estilo PlayHard. E vocês estão ligados que vai dar merda. O que vai acontecer hoje neste vídeo, é que eu vou gastar 50 mil gemas. E vou atualizar essa porra toda. Vou atualizar a tropa. Vou meter morteiro. Vou meter X-Besta. Vou meter Rainha Arqueira level 18. Vou brotar Goku Super Saiyajin jogando Genk Dama na galera. Explodindo essa porra toda. Vocês estão ligados? Eu nem sei o que eu vou começar atualizando aqui. Mas beleza. Vamos começar a atualizar essa merda então. Vamos ver por onde que eu vou começar. Vocês estão ligados que eu tenho umas tropas aqui? Eu vou meter gigante level 6. Estou afim de meter gigante level 6. Porque ele fica com aquela roupa preta. Caveirosa. Assassino. Vai dar merda quando tiver gigante level 6. Normalmente o pessoal demora um tempo para pegar gigante level 6. Só que eu vou terminar aqui o meu laboratório. Vou clicar aqui. Vou clicar aqui. 6 milhões. 6 milhões? Eu tenho só 2 milhões. Foda-se se eu tenho 2 milhões. Vou vir aqui nessa porra aqui. Vou pegar. Vou encher essa merda. Vou clicar aqui. Aí ó. Metendo gigante para o level 6. 9 dias. 23 horas. 59 minutos. 55 segundos. É o caralho. Essa porra. Eu quero agora essa merda. Eu quero agora. Já está level 6. Se liga. Se liga. Nossa. Que doideira. Que doideira. Não acredito. Desde quando eu comecei a jogar esse jogo. Eu vi esse gigante level 6. Brotando na minha vila. Os caras passavam só limpando 100% com esse gigante level 6. Nossa. Que doideira. Realizei um sonho aqui no Clash of Clans com esse gigante level 6. Vou até desbrotar ele aqui nos Goblins aqui. Só para ver eles chegando. Que nem loucura total aqui. Se liga. Os gigantes já chegam brotando e destruindo as defesas e tudo. Se liga. Se liga. Nossa velho. Já levaram 4 defesas ali. Nossa. Vai dar merda. Vou cancelar essa porra aqui. Porque vai dar merda. Gigante está level 6 já. Já ficou louco o negócio. O bagulho está louco. Vou botar para fazer agora. Uns balão. Porque para quem me conhece aí. Sabe que. A minha tropa preferida do jogo é balão. Eu ataco muito bem com balão. Balão e servo. Então o que eu vou fazer agora. É meter balão e servo. Para o level que dá para meter aqui no meu centro da vila. Que é o balão nível 6. E o servo nível 5. Vou meter aqui. Cadê balão? Antes eu vou encher o meu armazém aqui. Deixa eu terminar essa porra desse armazém de lixir negro. Agora sim. Agora sim. Está do jeito que eu gosto. Dá para meter 8 milhões aqui de cara. Já vou meter 8 milhões aqui. Cadê o meu laboratório aqui? Se liga. Balão nível 6. Deseja atualizar? Com certeza. 10 dias. 9 dias. Você sabe como é que funciona. Não espero esse tempo nem fudendo. Chega brotando balão nível 6. Agora. Nossa véi. Se liga. Se liga. Meu Deus do céu. Nossa véi. Não acredito. Não. Eu vou brotar esses balões nível 6 lá também. Tem que brotar esses balões. Só para ver eles destruindo esses filha da puta. véi. Já vou jogar a fura aqui. Isso paga merda mesmo. Se liga. Se liga. As defesas não tem nem chance. Não tem nem chance não. É só balão brotando. Metendo bola de ferro para cima das defesas. Que doideira véi. Balão nível 6. Não existe. Não vou perder nenhum ataque nunca mais na história desse Clash of Clans. Vai dar merda. Cadê meu servo? Meu servo está aqui. Já vou no embalo já. Já vou aumentar o nível do meu servo. Cadê meu servo? Olha que doideira. Gigante. E balão já está no nível máximo aqui. Já atingi o máximo de nível dessas tropas aí. Muito foda. Muito foda. Agora eu vou meter o servo. Servo nível 5. Só que antes. Antes eu vou pegar o meu. Meu armazém de elixir negro. E vou jogar ele para o nível 5. Vou jogar ele para o nível 5. 4 dias. 23 horas. É o caralho. Eu quero agora. Essa porra. Eu quero agora. Pronto. Nível 5. Agora cabe 150 mil de elixir negro. Deixa eu ver se tem como mandar mais um level. Vou mandar mais um level nessa porra aqui. 5 dias. 5 dias. 5 dias é o caralho. Agora. Pronto. Cabe 200 mil de elixir negro. Então se cabe 200 mil de elixir negro. Eu vou pegar 200 mil de elixir negro. Já lotei. Eu não estou nem olhando o quanto de gema que eu tenho. Porque comigo é assim. 50k brotando. Cadê meu servo? Aí. 40 mil. 40 mil só. Tudo é 10 dias nessa porra, velho. Vocês não entenderam que eu não espero 10 dias nessa porra, não? Se liga. Se liga. Nossa, velho. Nossa. Velho. Que doideira. De um dia para o outro. Todas as tropas level máximo. Metendo pipoco aqui no centro de Vila 9. Amanhã quando eu acordar. Para usar essas tropas. Hoje é de madrugada. Mas amanhã quando eu for jogar. Vai dar merda. De um dia para o outro. As tropas brotando. Level 18. Jogando Genkidama. Explodindo essa porra toda. Toda. Sobrou aqui 160 mil de elixir negro. Deixa eu ver aqui o que está rolando aqui no meu laboratório. Para fazer com esse elixir negro aqui. Tem como jogar corredor? Corredor, né, velho? Corredor 14 dias. É o caralho. Corredor 14 dias é o caralho. Meu ovo. Na hora. Na hora. Pronto. Aposto que ele está com o Moicano vermelho agora. Que eu vou mandar fazer aqui. Se liga. Se liga no Moicano. Se liga no estilo Neymar aí. Tocha humana. Se liga. Chegando aqui no acampamento. Se liga. Aí. Fechou a parceria agora. Gigante. Rei Bárbaro. Nível 10. Está aqui na quebrada. Gigante nível 6. Está brotando corredor aí. Nível 5. As tropas estão ficando loucas. As tropas estão ficando loucas. Esse vídeo vai faltar tempo. Eu vou ficar meia hora gastando gema. E essa porra não vai acabar. Falta 30 mil gema ainda. Vou upar mais alguma coisa aqui. Vamos ver o que tem para upar agora nessa porra. Cadê? Cadê a bruxa? Bruxa tem que liberar lá o quartel de elixir negro. Quartel de elixir negro. Quartel negro. Atualizar. Liberar a bruxa. Só 8 dias que vai demorar, galera. Vocês estão vendo aí o vídeo? Tem 8 dias de duração? Não tem. Porque eu não vou esperar esse tempo. Vai ser agora que eu vou pegar essa bruxa. Se liga. A bruxa brotando aí, ó. As bruxas brotando aí insanamente. Se liga. Nossa, as bruxas, velho. Eu vou doar essas porra dessas bruxas aqui. Deixa eu ver se tem alguém pedindo bruxa aqui. Tá cheio aqui no castelo aqui do Calotes. Então não vai rolar doar as bruxas não. É de madrugada também. Não tem ninguém jogando nessa porra. Mas tá brotando aí. Se liga nessa parceria. Corredor level 5, gigante level 6, bruxa level 1. Vou ver se eu vou atualizar essa bruxa level 2 para o final aí. Vou ver o que vai rolar. Por enquanto, deixa essa bruxa aí fazendo a graça. Véi, eu tô tipo parecendo que eu tô drogado, velho. Porque eu não tô acreditando que de uma hora pra outra eu tô metendo as tropas tudo no level máximo. Não acredito. Não consigo acreditar nisso não, velho. Vamos ver o que mais que eu vou fazer agora. Deixa eu dar um zoom aqui pra fora. Pra enxergar direito essa parada aqui e ver o que eu vou arrumar. Deixa eu ver. Uma coisa interessante que vai acontecer agora. A respeito da minha rainha arqueira. Ela tá nível 1. Eu atualizei centro de Vila Nova e tem 3 dias, 2 dias. Eu comprei a rainha arqueira com o meu elixir negro que eu tinha juntado aí sem usar gemas. E eu vou meter uns leves nessa rainha arqueira. Deixa eu acordar ela. Acordei ela agora. E custa só 22 mil pra atualizar. Então vamos começar. Vamos começar a brincar aqui nessa rainha arqueira aqui. Nível 1. Nível 1. 12 horas é o caralho. Na hora. Nível 2. Um dia eu caralho. Meter essa rainha arqueira nível 3 agora. Vou meter ela nível 4 também. Nível 5. Pra completar aí o poder da rainha arqueira. Vou meter também. Pronto. Resolvido. Nível 5. Vou encher meu armazém de elixir negro de novo agora. Que agora eu acostumei. Agora eu fiquei louco. O plano é o level da rainha arqueira. Nível 6. Emenda nível 7. Direto. 2 dias e 23 horas. O caralho. Nível 8. 3 dias e 12 horas. O caralho. Nível 9. Pra completar aí. Nível 10. Eu acho que tá suficiente. Poder da rainha nível 2. É isso aí. Nível 10. Nível 10. Eu acho que tá bom. Do nível 1 pro nível 10. Em um minuto. Se vir essa porra no YouTube. Em algum lugar. Vocês me avisam. Que eu nunca vi essa merda. Só no canal Play Hard. Que brota level insanamente. Na rainha arqueira. Desse jeito. Vocês estão ligados. Nível 10. Em um minuto de vídeo. Eu meti a rainha arqueira nível 10. Comigo é assim. Não sei com você. Como funciona. Não sei no seu canal. Como funciona. Ou na sua vila. Mas aqui no canal Play Hard. É desse jeito que funciona. Clicar aqui no meu laboratório de novo. Vamos ver aqui. O que mais que tem. Pra hoje. No cardápio. O que tá sobrando aqui. Essa bruxa. Esse golem. Eu prometi. Que eu ia gastar 50 mil gemas. Eu já fiz tudo que eu queria. E sobrou 18 mil. Eu vou meter mais uns level. Nessa rainha arqueira aqui. Meter mais uns level. Meter mais uns level. Na rainha arqueira. Só pra ficar ligeiro. Meter mais uns level aqui. Mais dois level. Tá bom. Agora tá bom. Vou meter a bruxa. Nível 2. Deixa eu ver se eu vou meter a bruxa nível 2. Quanto que é de elixir, nego? 75 mil. Ou eu meto o golem. Meto o golem ou eu meto a bruxa? Eu não sei. Deixa eu ver se eu vou meter os dois. Meter os dois nessa porra. Não vou meter nenhum nem outro. Eu meto a bruxa 10 dias. É o caralho. Na hora. Tá sobrando 10 mil gemas aí. Sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou meter um level no meu rei bárbaro. Quanto custa? 45 mil. Meter um level no meu rei bárbaro. Só pra ele não ficar chateado que a dona rainha arqueira vai ficar level mais alto que ele. Meto um level nele. Level 11. Agora sim. Deixa eu ver que level que tá a rainha arqueira. Level 12. Ela que tá mandando aí no relacionamento aí. Tá comandando a vila aí. Porque de uma hora pra outra ela brotou level 12. Se esse rei não ficar esperto, a rainha vai meter chifre nele. Vocês estão ligados. Vamos ver aqui. Fábrica de feitiço. Se eu atualizar ela eu pego mais um feitiço disponível pra capacidade. E libera o salto. Mas eu não vou fazer isso não. Porque dá pra farmar. E melhorar tranquilo. Mais pra frente. Sem precisar de usar gema. Deixa eu ver aqui na loja. Eu acho que tem umas defesas aqui. X besta. Tesla oculta que eu não botei ainda. Eu vou botar as duas X bestas aqui na minha vila. Pegar um ouro. X bestas. Cadê ela? Aqui ó. Defesa. Metei ela aqui embaixo. Só pra ficar ligeiro. Sete dias. É rapaz. Vocês não conhecem como funciona aqui não. Porque eu não espero sete dias pra nada não. Já brotou nível 87. A X besta já brotou aí. Vou meter mais uma. Só pra ficar no estilo play hard. Cadê? 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 Aqui. Mais uma. Sete dias não. Infelizmente sete dias não. Pronto. Vou até trazer meu acampamento aqui pra baixo. Se liga. Se liga. Se liga se não tá pesado. Nenhum vídeo tá aqui resumido. Tudo que eu meti. Rainha Arqueira nível 12. Muro aí. PH estilo play hard. Tá chegando os corredor brotando. Duas X besta. O bagulho tá louco. O bagulho tá insano. Cadê os gigantes demorando uma hora pra chegar? Tá com roupa de assassino. Mas tá lerdo pra caralho. As bruxas tão devagar pra caralho também. Chega rápido pra ficar aí. Fechando com a X besta nessa porra. Se liga. Se liga. Cê é louco, filho. Aqui é play hard. Play hard. Se liga. Se liga. Se liga. E agora falta mais 4 mil gemas aí. Não tem mais o que fazer. De verdade. Não tô sabendo de mais nada. O que eu possa fazer com essas 4 mil gemas. Deixa eu ver aqui na... Posso colocar a tesla oculta. Custa só um milhão. Dá pra mim juntar tranquilo. Acho que é só isso mesmo que tem pra colocar. Não tem mais nada. Já coloquei tudo. Mais uma broca de elixir negro. Depois eu coloco essa porra. Não serve pra nada. Cê acha que eu fico esperando broca de elixir negro? Gastei 500k de elixir negro aí de uma hora pra outra, fi. Castelo? Castelo é maneiro, hein? Nível 5? Vai ser isso mesmo que eu vou fazer, véi. Pra fechar o vídeo, castelo nível 5. Completar castelo nível 5? Na hora. Aí. Já era. Agora já era. Gastei aí umas gemas aí pra completar o castelo nível 5. 30 tropas aí agora vai ajudar muito. Fiquei pobre. Cês podem ver aqui. Zero de ouro. 1.905 de elixir. E 2 de elixir negro. Sobrou umas gemas aí, mas eu não vou gastar essa porra não. Que eu vou guardar pra acelerar quartel. Acelerar as paradas aí pra dar um farm insano amanhã com as tropas nível 6. E é isso aí, véi. Falei que eu ia gastar essa porra. Gastei. Comigo é assim. Não sei com vocês como que funciona, mas comigo é assim. Cês viram como é que é. E cês pediram muito esse vídeo. Como cês pediram muito esse vídeo. Todo mundo descendo aí, dando like nessa porra. Cês tão ligado. Vou até botar aqui. Gigante nível 6. Corredor nível 5. Bruxa. Tá essa porra toda aí. Rainha Arqueira nível 12. Agora cês vão dar o like nessa porra desse vídeo. Cês vão comentar aí falando que eu sou insano. Que esse canal é o mais insano do Brasil. Os inscritos desse canal são tudo loucos também. Só tem moleque insano inscrito nessa porra. Os caras ficam 24 horas por dia pedindo pra eu lançar vídeo. E eu vou lançar essa porra desse vídeo aqui. São 3 horas da manhã eu tô gravando essa porra aqui. Comigo é assim. Pra quem tá querendo gema aí. Não tem grana pra comprar. Vai aparecer na tela aí um vídeo que eu fiz. De como conseguir gemas grátis. Cê clica nessa porra aí. Cê vai aprender a conseguir gemas grátis. Lá eu ensino direito lá como que faz. Cê não quiser. Cê pega o cartão e passa e compra a gema que nem eu faço. E é isso aí galera. Cês pediram muito esse vídeo. Então dá o like aí. Tamo junto. Canal Playhard. O canal mais insano do Brasil. Tá aí a prova. Pra quem fala que eu não sou insano. Tá aí a prova dessa porra. Tamo junto galera. É nóis. Playhard. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto